Fezinho, escovou os dentinhos, tá espertinho, então se liga na nossa dica, procure conhecer as leis do nosso país pra saber quais são os seus deveres e direitos como cidadão. Se informe, se informe. Olha, isso mesmo, esse papo de advogados e leis me fez lembrar que nós precisamos mudar as coisas aqui na nossa florestinha. Bravo! Essa é a hora de reconhecerem os nossos direitos. Bravo! E o primeiro deles é o direito de uma vida feliz e com muita alegria. Com festa todo dia. É, e muita música. Essa florestinha gosta de uma festa, né? Gosta de uma baguncinha. Muito bem, agora vem cá. O que será que os nossos amiguinhos em casa estão pensando disso tudo aí que vocês estão falando, hein? Puxa, Mara, nós só estávamos pensando nos nossos direitos, né? Ah, direitos. Pois a partir de agora, viu, Dona Uncinha? E toda bicharada, o peixinho, o sapinho, o seu guaraná, vocês vão ter o direito, sim. Muitos direitos, por sinal. O primeiro é o direito de limpar a floresta, tá? Ah, não, não, não. O segundo direito é de manter a água do rio, dos lagos, as cachoeiras limpinhas. É isso aí. O direito de trabalhar bastante, tá bom? Não, isso eu não quero. Ah, não, não, não. Esse direito eu que me uso. Olha, se você está afim de faturar a minha bonequinha, você quer? Aí você pode comprar.